Pouco sempre, né? Sai daí Denso, vem pra perto, pra cá Passa na pista Vem de lá pra cá agora, bem baixinho na pista, devagarinho Ele é muito rápido Vai pousar já? Câmera ruim da porra Tá fazendo a manobra, eu gosto do desenho mesmo Tá vendo aí, Ivan? Posa sim, caralho É... Tomar pro céu, maneiro Tchau 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 Tchau